Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao canal Ultrasatas, eu sou o professor Cleidiano, nesta aula nós iremos resolver uma questão da fundação Carlos Chagas, da Sabesp de 2014, uma questão interessante inclusive pessoal, então a sequência 2, 3, 5, 6, 11, 12, 23, 24 e assim vai, foi criada com um padrão, a diferença entre os décimo quarto e o décimo primeiro, que está no plural porque são duas posições, então também de uma alternativa que é a correta, então para resolver essa questão pessoal, eu vou pegar esses números aqui e colocar aqui embaixo, vou pegar o número 2, aí o próximo número eu vou colocar com uma cor diferente, vamos fazer assim, quem for número de posição ímpar vai ficar com azul, quem for número de posição par vai ficar de cor preta, ok? O número que eu estou falando é a posição dele, tá? Então número ímpar, o ponto é da terceira posição, então ele vai ficar de azul, ok? Número 6, ele é número par e está na quarta posição e vai ficar de cor preta, tá entendido aí pessoal? Então vamos lá, o número 11 vai ser azul, ok? Número 11 é azul, número 12 vai ser cor preta, número 23 vai ser de cor azul, 24 vai ser de cor preta, o próximo número aí vai ser de cor azul, então eu vou colocar de cor azul, certo? Vou colocar bem aqui um traço, porque aqui eu vou colocar um número que ainda não sei qual é, ok? E bem aqui eu vou logo separar esses números que apareceram, tá certo? Vou colocar bem aqui, deixa eu pegar aqui, uma outra coisa diferente, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, 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 e aqui ponto e vírgula. Agora verifico o seguinte, esse camarada aqui, ele ocupa a primeira posição, ok? Aqui é a segunda, aqui é a terceira, a quarta, aqui é a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, o que vai me aparecer aqui é a nona, eu estou colocando essa numeração aqui para facilitar nosso pensamento, ok? Então vamos pegar agora uma cor preta bem aqui, porque a gente vai colocar aqui um espaço para aquele número que vai ocupar a décima posição, posição, então vou colocar agora com azul, ok? Com azul, aí depois com preta de novo, ok? Com preta aqui, aí depois com azul, com azul aqui, e depois com preta, tá? Com preta bem aqui, agora vamos pegar aqui, o nosso outro pincel aqui, aqui vai ser a décima posição, ponto e vírgula, décima primeira posição, a gente quer a décima primeira posição, vou dar um destaque bem aqui, tá? Porque esse número aqui é o que eu preciso, porque ele está bem aqui, ok? Essa aqui é a nossa sequência, eu já devia ter feito isso daqui para dar um destaque, não é verdade? Mas eu vou dar agora, tá? Aí depois a gente quer a décima quarta, tá bom? Então vamos lá, pessoal, pegar aqui, deixa eu pegar aqui, não é aqui como é a outra cor, né? Aqui vai ser ponto e vírgula, décima segunda posição, ponto e vírgula, décima terceira posição, ponto e vírgula, e aqui vai ter a décima quarta posição, que é o outro número que eu preciso, ok? É o valor referente à décima quarta posição, é desses dois valores aqui que eu ainda não conheço, que eu preciso. Então vamos seguir o seguinte pensamento, pessoal, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ou verde, tá? Então eu vou pegar, como é que ele fala que segue somente um padrão, né? Porque ela é com um padrão, então eu vou pegar esse número aqui e somar com 3, tá? Eu vou colocar bem assim, 2 mais 3 vai dar 5, beleza? Aí 5 eu vou somar com 6, então 5 mais 6 vai dar 11, ok? E esse 11 eu vou somar com 12, então 12 mais 11 vai dar 23, e 23 eu vou somar com 24, ok? Para conseguir a nona posição. Então perceba que aqui, com relação aos números ímpares, eu fui somando o número ímpar com o seu posterior, que é o número par, ok? E assim eu obtive os valores que eu precisar para ocupar o nosso espaço aqui, né? Para ocupar a posição dos números que são ímpares, ok? Na sequência. Agora esse 24 aqui, veja o seguinte, eu vou somar com esse 23, tá ok? Então 3 com mais 4 vai dar 7, né? E 2 com mais 2 vai dar 4, então aqui é 47. 47. Agora esse 47 eu vou ter que somar com o próximo número, porque ele é ímpar, soma com o seu posterior, que é o número par, mas eu não tenho esse valor aqui. Então vamos agora pensar com relação aos números pares. Eu vou somar com 3 também. O 2 eu somo com 3, e o 3 eu também vou somar com 3, porque aqui segue o mesmo padrão, ok? Então o padrão é a soma com esses números aqui de baixo. Então 3 mais 3 vai dar 6, 6 mais 6 vai dar 12, 12 mais 12 vai dar 24, e 24 mais 24 vai dar 48. Então aqui é o meu próximo número, meu décimo número. Agora para conseguir o décimo primeiro número, eu vou ter que somar esses dois aqui, tá? Então 47 eu vou somar com 48. 8 mais 7 vai dar 15, vai em 1. 4 mais 4 vai dar 8, né? 5 mais 1 que foi, vai dar 9. Aqui é 95. Agora para conseguir o próximo, né? Eu vou pegar e somar esses dois aqui, que vai dar 96, ok? E agora esse 95 eu vou somar com 96 para conseguir a próxima posição ímpar. Então 5 mais 6 vai dar 11, tá ok? Vai em 1. Aí 9 com mais 9 vai dar 18 com mais 1, vai dar 191, tá ok? Para conseguir o próximo elemento aqui, eu vou usar 96 mais 96. Então 96 mais 96 vai dar 192, tá certo? Então isso daqui, ó. Eu vou pegar esse camarada aqui, que é o 192, ok? 192 menos o 95, ok? Então subtraindo aqui, esse aqui é menor, empresta aqui uma unidade, que fica 8 e aqui fica 12, 12 menos 5 vai dar 7 aqui, então embaixo. E aqui 18, certo? 18 menos 9 vai dar 9. Então 97, 97 é a nossa resposta aqui, o nosso gabarito é a letra B, tá ok, pessoal? Então pessoal, essa aqui foi a nossa aula, se você gostou, não se inscreve no nosso vídeo, também passe para o canal para que você possa receber mais conteúdo de unidades exatas e até mais!